dor no joelho, você tem, tô com a paciente minha, um raio-x aqui, do joelho, tá? que traz um quadro de artrose, tá? a dor normalmente dela, vem nessa parte mais interna aqui, ó a rota tá aqui, a patela, na parte de dentro do joelho, mais um joelho como um todo, tá? essa perna toda dói e o que tem aqui, tá? é uma emissão do espaçamento do joelho, do afastamento, ó é pra tá muito maior que isso aqui e olha isso aqui, um osso tá tocando no outro imagina essa ponta do osso aqui, ó ficar batendo aqui e ela sente muito estalo, tá? se você tem esses estalos, comenta aí o que é que tem mais aqui, ó osteófito, né? ponta de osso calcificação de ligamentos também, tá? diminuição da cartilagem, né? do osso, tá? e muita dor e desconforto, né? uma osteopenia aqui visível também e dor generalizada na perna você tem artrose? comenta aí grande abraço e segue tchau, Guimarães Físicos